Eu, eu ando, te passo leve pra não acordar o dia Sou da noite, a companheira mais fiel que ela queria Eu amo a guerra, adoro o fogo, elemento natural do jogo, senhores Jamais me revelarei, jamais me revelarei Eu, eu ando, te passo leve pra não acordar o dia Sou da noite, a companheira mais fiel que ela queria E com longo é a noite, a noite é a terra do tempo Sem comparado ao curso do sonho da vida Chega enfeitando de azul a grande amante dos homens Guardando no sol o seu beijo em comum Seja bom ou que não presta Acendo as luzes para nossa festa, senhores Eu, eu ando, te passo leve pra não acordar o dia Sou da noite, a companheira mais fiel que ela queria Mas é com sol que eu divido toda a minha energia Sou a noite do tempo, ele é o dia da vida Ele é a luz que não morre quando chega anoite Sou dos dois horizontes, a mais perfeita harmonia Eu, eu ando, me passo leve pra não acordar o dia Sou da noite, a companheira mais fiel que ela queria Eu, eu ando, me passo leve pra não acordar o dia Sou da noite, a companheira mais fiel que ela queria Eu, eu ando, me passo leve pra não acordar o dia Eu, eu ando, me passo leve pra não acordar o dia Eu sou da noite, a companheira mais fiel que ela queria Eu, eu ando, me passo leve pra não acordar o dia Eu sou da noite, a companheira mais fiel que ela queria Eu amo a guerra, adoro o fogo, elemento natural do jogo Senhores, jamais me revelarei Jamais me revelarei Eu sou o mistério do sol Eu, eu ando, me passo leve pra não acordar o dia E com a longa noite, a noite eterna do tempo Se comparar ao curto sonho da vida Se comparar ao curto sonho da vida